Olá, amigos e amigas do Conquista e Resultados. Esse vídeo aqui é para agradecer a marca dos 20 mil inscritos no canal. Quero agradecer a vocês pela confiança depositada no nosso trabalho, pelo apoio que vocês deram ao longo dessa jornada, todas as vezes que se inscreveram, deixaram likes, deixaram comentários e também nos momentos que deixaram suas críticas e sugestões que nos ajudaram a melhorar o conteúdo do canal para que ele pudesse ficar mais útil e agregasse mais valor para vocês. Continuem ligados aí no Conquista e Resultados que nós teremos grandes novidades aqui até o final do ano. Teremos mais análises de microfones, mais testes comparativos entre microfones, teremos tutoriais de edição de vídeo, tutoriais de edição de áudio, teremos análise de câmeras e teremos a renovação completa do material gratuito do Conquista e Resultados que hoje você baixa aqui na capa do canal ou na descrição dos nossos vídeos. Mais uma vez, meu, muito obrigado por vocês terem ajudado o canal a atingir os 20 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até os próximos vídeos. Muito obrigado!